Olá, muito boa tarde para você, o Informativo TV Alesi está no ar. Ontem à tarde, a Assembleia Legislativa de Sergipe homenageou a cantora Marilda da Silva Marques e a jornalista Fernanda Queiroz com o título de Cidadania Sergipana. A cerimônia contou com a participação de amigos e familiares das homenageadas. Acompanhe. A solenidade de entrega dos títulos de cidadania sergipana aconteceu no plenário da Casa Legislativa e reuniu amigos e familiares. A primeira homenageada foi a cantora Marilda da Silva. Ela nasceu no município de Água Branca, estado de Alagoas. Ainda na infância, veio morar em Sergipe. Marilda tem mais de 30 anos de carreira, com atuação na área da música popular brasileira e tornou-se referência do forró tradicional. Emocionada, a cantora agradeceu a homenagem e falou do amor que ela sente por Sergipe. É muito importante, né? Você ser reconhecido da terra que você adotou como sua. Eu estou em Sergipe há mais de 30 anos e receber esse título é me sentir parte de Sergipe, porque eu sempre estive aqui e faltava esse detalhe para complementar. Porque todo mundo dizia assim, você é sergipana, né, marido? E eu dizia, não, eu não sou sergipana. Você não é sergipana? Agora eu vou dizer, eu sou sergipana, porque eu recebi o título de cidadã sergipana com muito orgulho. Estou muito lisogeada, muito feliz, grata. Quero mais uma vez aqui dizer a Luciano Bispo que muito obrigada pela oportunidade, pelo reconhecimento e a todos que fazem a lese parabenizar. A gente sabe a batalha, a mãe que ela é, que ela sempre foi, o orgulho. Eu me inspiro demais nela, todos os dias, quando eu chego no trabalho, quando eu chego na faculdade. Eu lembro de todo o esforço que ela criou os três filhos dela, a mãe solteira. E eu fico emocionada demais, é muito importante esse reconhecimento dela. A segunda homenageada foi a jornalista Fernanda Queiroz. Ela nasceu em Brasília, veio morar em Sergipe em 2016, quando assumiu a reportagem da TV Alesi. Ao longo dos últimos seis anos, exerceu a função de assessora da Diretoria de Comunicação na Assembleia Legislativa de Sergipe. Fernanda agradeceu pelo título de cidadania sergipana e disse que, a partir de agora, será a Brasiliense mais sergipana. Representa a confirmação de uma vida que eu tenho construído aqui, com pessoas muito carinhosas e maravilhosas mesmo, que me abraçaram aqui nessa cidade. E eu fui muito bem acolhida pelas pessoas, então eu me sinto parte hoje, pertencente de Sergipe e isso me deixa muito, muito feliz. Eu conheci a Fernanda enquanto eu morava em Brasília, a Fernanda me acolheu naquela cidade, onde me deu muito suporte, numa cidade onde eu não conhecia ninguém. Eu fui a trabalho, acabei constituindo família lá em Brasília, também de um sergipano. E aí, numa viagem para Aracaju, eu convidei ela para vir comigo e eu não esperava que ela se identificasse tanto com a cidade. O autor das proposituras, deputado Luciano Bispo, falou da importância das homenageadas, parabenizou pelo que elas representam na vida profissional e o carinho que elas têm pelo estado de Sergipe. Primeiro, eu agradeci e parabenizá-las, porque é uma grande cantora marilda, que fez história, aí você vê que é uma história de vida bonita, de luta, para ter crescimento e mostrando que as pessoas, quando tem boa vontade, as pessoas querem, crescem na vida. E a Fernanda é uma grande jornalista que chegou aqui nessa casa, nesse estado, há sete anos e tem um trabalho excelente na Assembleia Legislativa. Nós conhecemos o trabalho dela e agradecer a Irineu que deu a oportunidade de torná-la sergipana, de fato, e de direito. Irineu Fontes falou do carinho que sente pelas amigas e ressaltou sobre a alegria de vê-las recebendo a honraria da Casa Legislativa. Marilda é uma grande cantora, uma pessoa ímpar na área. Ela começou comigo, então, há mais de 30 anos na cidade, já cantou em todas as bandas, em todos os estúdios, gravou o jingle para todo mundo. E começou comigo, minha amiga, como se fosse uma filha. E aí foi muito bom quando eu fiz a proposta da Luciana e a Luciana aceitou. E a Fernanda é uma trabalhadora da imprensa, uma jornalista que dá sua contribuição a Lese já há alguns anos, quase sete anos. Então, todas merecem, de fato, ser sergipanas, como tem mais oito aí vindo. São vários artistas que são sergipanos que vivem aqui há mais de 20, 30 anos e que sempre querem ter essa titularidade. E o Luciano Bispo também, com sua sensibilidade, acatou e deu esse título a eles. Parabéns à Fernanda e à Marilda também pelo título de cidadania sergipana. E olha, o Centro de Hemoterapia de Sergipe, Hemose, iniciou ontem uma nova campanha para destacar a importância da doação de sangue com o slogan Compartilhe Solidariedade Dois Sangue. A iniciativa tem como objetivo conscientizar a população sobre o ato da doação com regularidade, além de homenagear os doadores pela passagem do Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado em 14 de junho. A ação ocorre durante o Movimento Nacional Junho Vermelho, mês em que o debate sobre a doação de sangue é ampliado em nível nacional. No decorrer dos próximos dias do mês de junho, o Hemose intensificará as ações junto às instituições parceiras para a importância da doação de sangue através das campanhas, visitas técnicas e coletas externas. O Informativo TV Alese fica por aqui, siga a TV Alese nas redes sociais, Facebook e Instagram pelo arroba TV Alese 5.2. No Twitter, arroba TV Alese. E para acessar o nosso canal no YouTube, posicione a câmera do seu celular no QR Code, localizado no canto inferior esquerdo da tela e será direcionado. Até o nosso próximo encontro, eu espero todos vocês. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho